Mais de 100 pessoas participam do evento sobre culturas de inverno no município de Jacutinga, na região de Erechim. Muitas são as preocupações dos produtores em cada safra, seja com o clima, seja com os cultivares, mas sempre de olho na produtividade e qualidade das lavouras. Foi com este foco que a Imateria RSSK e a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, CEAP, promoveram um encontro técnico sobre cereais de inverno. O sediado em Jacutinga, na região do Alto Uruguai, reuniu autoridades, extensionistas rurais da Imateria RSSK, técnicos, produtores, agrônomos e entidades parceiras. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Jacutinga e Câmara de Vereadores. A expectativa do fim do fenômeno Ninho pode resultar num inverno com chuvas dentro da normalidade. Bom, o cenário é bem particular. Nós estamos saindo de um elninho muito forte, está afindando o elninho, o elninho está perdendo intensidade, deve perder sua configuração ao longo do mês de maio ainda. E indo na gestão de inverno, nós vamos ter um período de neutralidade, normalidade, durante uns dois, três meses. Então, geralmente, boa parte do inverno vai ser dentro da normalidade. Segundo semestre, há uma projeção de laninha. Esse é um cenário bom para o produtor que trabalha com culturas de inverno. Ele vai ter todas as condições favoráveis de implantação das culturas, das lavouras e desenvolvimento. Ou seja, você vai ter umidade durante o estabelecimento da cultura, desenvolvimento deve ser bastante favorável. E lá, quando a planta precisar de temperaturas mais baixas durante parte do inverno, vai ser favorável. Então, está todo o cenário praticamente perfeito nesse sentido. E na colheita, confirmando uma primavera mais seca, ele vai ter condições favoráveis também na colheita. Ao que tudo indica, nós deveríamos ter uma boa safra de inverno esse ano. A CEAP também está trabalhando com o sistema de monitoramento. O CIMAGRO, hoje, ele tem alguns módulos. O principal módulo é realmente o adensamento de estações meteorológicas. Nós já estabelecemos 83 exemplares no campo, colocamos 83 exemplares no campo. Até o final de maio, início de junho, nós devemos instalar as outras 15 que faltam para finalizar essa fase. Algumas estações nós vamos colocar aqui na região. Três a quatro exemplares nós devemos instalar aqui na região. Isso melhora o monitoramento climático. Ou seja, hoje, com o fim dessa fase, com outros parceiros, o Estado vai ter uma estação mais ou menos a cada 50 quilômetros. Isso vai melhorar bastante o nosso monitoramento. Porque a cidade também entra no modelo meteorológico e melhora também a projeção, a previsão. A ideia é não parar por aí. Adensar cada vez mais essa rede, a partir de uma segunda fase, procurar parceiros que estejam interessados em fazer parte dessa rede de monitoramento para disponibilizar gratuitamente, né? É bom lembrar isso, a gente distribui de forma gratuita para todos os que quiserem usar, mas principalmente para os agricultores do setor agropecuário do Rio Grande do Sul. O pesquisador da Embrapa Trigo, Renato Fontanelli, destaca as cultivares de inverno, como, por exemplo, o cultivo do trigo duplo propósito. Embrapa Trigo, em Passo Fundo, desenvolve programa de melhoramento, né? Criação de novas cultivares aí de cinco espécies, né? Aveia, trigo, cevada, triticalha e centeio. E nós temos aí materiais, por exemplo, que estão no mercado, tipo um trigo para duplo propósito, que serve para pasto e para produção de grãos, tipo BRS Pastoreia, mais de dez anos no mercado, né? E anualmente novos materiais são lançados, então, e disponibilizados, né? Então, a Embrapa cria os materiais, né? A genética, faz contrato aí com produtores de semente, né? Uma cadeia até chegar nas mãos dos produtores. Então, nessa oportunidade, nós vamos estar colocando aí os principais pontos, pontos fortes, quais são as fortalezas que têm esses materiais, né? Embrapa investe muito em resistência de patógenos, de uma maneira geral. E, além disso, né? A gente acaba contribuindo com outros programas de melhoramento e outras unidades da Embrapa. Por exemplo, a Embrapa Mib e Sorgo, a Embrapa Gado de Leite, que tem programas de melhoramento de forrageiras, né? O ACVEM, inclusive, é um mandato da Embrapa Mib e Sorgo, da Embrapa Gado de Corte, nós trabalhamos com braquiárias e com pânicos, né? Então, hoje, a gente vai enfatizar aí as espécies de inverno, né? Os trigos aí não só para grão, trigo para silagem, trigo para feno, para pré-secado, né? E vamos estar caracterizando, então, qual o momento, né? Do produtor colher via suas vacas, né? Ou conservar, colher e armazenar em silos, né? Por isso, primeiro, na forma de pré-secado e silagem de planta inteira. E aí E aí E aí E aí Obrigado.